Fala galera, o vídeo é um vídeo rápido, é só pra poder justificar um pouco o fato de eu não responder no jogo as mensagens que vocês mandam Cara, não dá pra responder, tipo, aí ó, tipo, eu digito, não dá pra enviar, não aparece o nome de quem tá mandando Tipo, vocês mandam lá, tal, eu sou tal pessoa, tal, eu tô te ajudando, não sei o que, vamos jogar um, mas eu não sei quem que é Então fica meio complicado, então é só um vídeo só pra explicar Quando for assim, manda mensagem no message, fica bem melhor, tamo junto